Eu rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, é da zona sul, é doente de magrinho, faixa preta é gostoso Só porque eu sou neguinho, homem no baguinho, faixa preta Hoje ela vem me ver